Chora Viola Quando Deus meu pai chamou E a tristeza da falta Sobre a família se espalhou Mãe Tereza era bem forte E eu nem triste nem chorando Escutando uma viola Consoli meu coração Chora Viola Chora Viola Chora Viola Eu também quero chorar Chora Viola Chora Viola Chora Viola Eu também quero chorar Eu ganhei um pinho pardo Que hoje guardo com carinho Amarrei em suas cordas O meu peito em desalim O seu bojo no estúdio Pra canção não se perder Toda vez que ela chora Choro eu Chora você Chora, chora Chora Viola Chora Viola Chora Viola Eu também quero chorar Chora Viola Chora Viola Chora Viola Eu também quero chorar Chora Viola 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 Chora Viola